Olá a todos, eu sou a Ana, bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um vídeo de favoritos dos últimos tempos, portanto, se querem ver, continuem a assistir. Então, eu não me recordo se já vos trouxe alguma vez aqui para o canal um vídeo de favoritos, mas se vocês gostarem e se eu tiver um bom feedback, eu faço então vídeo de favoritos mensalmente, ou seja, favoritos de fevereiro, favoritos de março, etc. Portanto, digam-me aí abaixo se é um conteúdo que vocês gostavam de ver aqui no canal, mas é isso, vamos lá começar então. Vou começar aqui com os produtos de rosto. Eu gosto mesmo muito, mas mesmo muito, deste creme aqui. Ele é da Mercadona e ele é um creme hidratante, equilibrante com ácido hialurónico. Eu já falei dele no vídeo da Mercadona, das compras que eu fiz na Mercadona, e se valia a pena ou não, eu vou deixar aqui no card para vocês verem, mas eu gostei mesmo muito dele e quando voltar lá, eu vou sem dúvida comprar novamente. Ele está mesmo a terminar, eu vou vos mostrar, ele está mesmo no fundo. Não tem praticamente nada, porque tanto eu como o meu namorado gostámos imenso dele. Ele é muito hidratante, é assim mais espesso e eu gosto imenso dos cremes assim. E eu gostei mesmo muito dele, é um dos favoritos, é um dos que eu uso todos os dias praticamente. Portanto, sim, sem dúvida que vou voltar a comprar este e é mesmo um dos favoritos dos últimos tempos. Assim como o creme de contorno de olhos. São os dois da mesma gama. Este aqui eu decidi incluí-lo, porque eles são da mesma gama e eu uso sempre juntos. No entanto, não vejo assim muita diferença com este creme, como vejo com este. Mas como eles são assim da mesma gama e eu uso juntos, decidi incluí-lo então aqui. Mas não tenho assim nenhum creme de contorno de olhos, que seja assim o meu favorito. Mas pronto, lá está, como uso os dois juntos, vieram os dois aqui para os favoritos. Depois, tenho andado a gostar muito deste sérum aqui. Ele é da Olly Eringson e eu já o comprei há imenso tempo, mas eu não estava a usá-lo devidamente. Porque estes cremes aqui, ele é um sérum que tem colagênio e vitamina C. Eu não estava a usá-lo devidamente, porque eu usava uma vez e depois só usava daqui a duas semanas, três semanas. Ou seja, eu não estava a usá-lo de forma eficiente. Então agora eu comecei a usá-lo todas as noites e já sinto um bocadinho de diferença no meu rosto. Porque normalmente a vitamina C serve para reduzir então a aparência de borbulhas ou de alguma imperfeição que vocês tenham na vossa pele. E eu já noto alguma diferença então aqui, numas imperfeições que eu tenho de borbulhas. E eu já noto então alguma diferença, mas lá está, tem que ser usado todos os dias. Eu agora tenho usado todos os dias e gosto bastante dele. Além de que tem um cheirinho muito bom, eu coloco todos os dias à noite. O sérum só usa então à noite. Ainda relacionado com pele, tenho aqui este produto de limpeza de pele. Eu já vos mostrei num haul que eu fiz, já não sei quando é que foi, eu acho que foi no verão. Mas eu tinha vos mostrado num haul que tinha comprado este produto aqui. Eu já usei este produto há imenso tempo. No início quando eu comecei a usar era porque eu tinha borbulhas. E na altura recomendaram-me este produto aqui. Eu tinha o pequenino. E depois quando eu fui comprar, comprei então o grande. Como vocês veem, ainda está cheio, praticamente ainda está cheio. Mas eu uso todos os dias e eu gosto mesmo muito dele. Deixar a minha pele assim, com uma sensação bem limpa. Eu gosto mesmo muito dele. Ele é para pele oleosa, com tendência a borbulhas. A minha pele era assim. Neste momento já não é tanto. Mas eu continuo a gostar dele e não vejo que ele me seque a pele. Apesar de dizer que é para pele oleosa. Eu não sinto que ele me seca muito a pele. O que eu sinto é que fica a pele limpa. Fica aquela sensação de pele limpa. E tudo o que eu coloco por cima tem uma sensação muito boa. Porque sinto mesmo que está a hidratar. Não sei se não me estou a fazer entender. Mas é isso que eu sinto e eu gosto mesmo muito dele. E vai-me durar imenso tempo. Porque pronto, é gigante. Eu comprei o grande. Agora, passando então para a maquilhagem. Não tenho aqui muita coisa assim para vos mostrar. Trago aqui apenas dois. Fui aqui buscar porque me tinha esquecido dele. Mas antes de vos mostrar os produtos de maquilhagem. Vou mostrar-vos então o produto que eu tenho usado nos lábios. É sempre este aqui ultimamente. Eu estou a gostar mesmo muito dele. Eu também já vos tinha falado dele num vídeo. Também já não sei qual é que foi. Mas já vos tinha falado dele. Eu gosto mesmo muito dele. Ele é um pouco caro aqui em Portugal. Não sei bem os preços. Mas eu vou deixar aqui se eu encontrar. A primeira vez que eu o comprei foi na Irlanda. Quando eu fui o ano passado. Não, há dois anos. Exato. Quando eu fui há dois anos à Irlanda. Eu vi lá que estava com um preço ótimo. Porque eu sabia que aqui em Portugal tinha um preço assim exorbitante. E estava um preço ótimo. Eu acho que paguei 2€ por ele. Ou 1,95€. Uma coisa assim do género. E eu gostei tanto. Mas tanto dele. Mas não queria estar a gastar tanto dinheiro aqui em Portugal. Para comprar. Então pedi para me trazerem de lá novamente. Mais. Para ter de stock. E já tenho mais dois de stock. Portanto eu gosto mesmo muito dele. E este aqui já está a acabar. Porque eu uso mesmo todos os dias. Várias vezes ao dia. Este aqui é o normal. É o clássico. E eu gosto mesmo dele. Porque ele fica com uma sensação assim fresca nos lábios. E sinto que me dá assim um plump aos lábios. Neste momento eu estou a usá-lo. Mas é isso. Eu gosto mesmo muito dele. E tem sido um dos favoritos. Assim. Dos últimos tempos também. Agora. Usando aqui este produto. Para fazer uma ponte para a maquilhagem. Vou-vos mostrar aqui os produtos de maquilhagem. Que eu mais uso. Um dos produtos que é assim o meu favorito. Desde que eu o comprei. É este produto aqui. Que é o Deep Brow Pomade. O meu é na cor Taupe. E eu gosto muito deste produto. E acho que no último ano tem sido o produto que eu mais tenho usado. Eu uso o produto de sobrancelhas todos os dias. E este aqui dura o dia inteiro. E mesmo que eu tome bem com ele. Quando saio do banho. Ainda tenho produto. Ainda está intacto. Portanto. Eu penso que é à prova d'água. Não há assim grande coisa a dizer. Ele dura o dia todo. É o meu favorito. Eu tenho usado muito. Mas mesmo muito. E vou-vos mostrar como é que ele ainda está. Estão a ver? Ainda está praticamente intacto. Eu também não uso muita quantidade. Mas uso todos os dias. Já há praticamente um ano seguido. Portanto. Ele está assim. E é mesmo um produto que eu uso todos os dias. Assim como este aqui. Depois. Outro favorito também. Já de há. Se calhar dois anos. É este produto aqui. Da Maybelline. Eu acho que vocês já sabem. Porque eu uso em praticamente todos os vídeos. Este produto. Ele é muito versátil para mim. Eu já vos mostrei vários vídeos a usá-lo. Eu estou a usá-lo hoje também. E eu acho que já vos tinha dito isto noutro vídeo. Mas eu tenho sempre um estoque enorme. Deste produto aqui. Apesar dele me durar muito tempo. Eu tenho sempre assim um estoque por trás. Portanto. Estes são os produtos que vocês me vão ver a usar. Se eu estiver com alguma maquilhagem como tenho hoje. São os produtos que eu vou estar a usar. São estes aqui. Então. Já falei dos produtinhos de rosto. Vamos passar aqui para os produtos de corpo. Eu acho que nunca vos falei aqui no canal deste produto. Eu acho que é a primeira vez. Mas o meu creme de mãos favorito. É este aqui. Da Rituals. 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 Não sei bem como é que se pronuncia. Mas é este aqui. Não faço ideia como é que isto se lê. Eu não sei como é que isto se lê. Mas basicamente é um creme de mãos que tem rosa indiana e óleo de amêndoas doces. E eu gosto mesmo muito deste creme. Eu acho que ele já está a acabar. Estão a ver? Já está praticamente a acabar. Eu gosto mesmo muito dele. E eu era aquela pessoa que dizia do género. Os produtos da Rituals são demasiado caros e não valem a pena. Até que alguém me ofereceu este produto aqui. Eu acho que vale super a pena. Lá está. Eu não sei quanto é que ele foi porque foi oferecido. Não é? Mas eu acho que vale muito a pena. Porque este sim é o contrário de muitos outros cremes de mãos que eu já experimentei e que acabava por nunca usar creme de mãos porque sentia que não me fazia nada. Este aqui eu uso sempre à noite antes de me deitar. Coloco nas mãos e sinto mesmo que ele faz alguma coisa. E ele é bem espesso. E na minha opinião ele cheira muito bem. Portanto eu gosto bastante dele. Mas pronto. É este aqui. Nem sei se ainda está disponível. Lá está. Eu não costumo comprar coisas desta marca. Eu não sei se eles têm gamas específicas ou se vai rodando. Não sei se ainda conseguem encontrar este aqui em específico. Mas é uma questão de verem. Eu gosto bastante deste aqui. É o meu favorito. De seguida um dos meus favoritos para o corpo é então o Bio Oil. Eu mostrei-vos também quando o comprei. Penso eu. E desde aí que eu tenho usado todos os dias. Uso todos os dias este produto sempre que sai do banho. É este produto que eu coloco aqui. Nas regiões que eu tenho mais secas do corpo. E eu gosto mesmo muito dele. Ele tem um cheirinho ótimo. O único problema dele é ser caro. Porque senão eu tomava banho em Bio Oil. Eu quando saí do banho tomava assim outro banho em Bio Oil. Mas eu gosto mesmo muito dele. E acho que ele faz muito bem a sua função. E deixa a pele assim bem hidratada. E é o produto que eu tenho usado assim todos os dias. E é um favorito. Sem dúvida. Agora vamos passar então para cabelo. Eu finalmente o ano passado comprei a Tangle Teaser. Comprei esta aqui a preta. A simples. Para experimentar. Porque eu já tinha curiosidade de experimentar há muito tempo. Mas achava que era só uma escova. Não valia a pena estar a gastar. Estar a investir. Se bem que não é assim um investimento super grande. Mas é um investimento para mim. É uma escova. Podíamos comprar uma escova de 2€. Também podemos comprar uma escova sei lá de 50€. Portanto depende do que nós queremos gastar numa escova. Mas eu acho que esta aqui tem um preço de qualidade ótimo. Eu desde que a tenho. Ela anda sempre comigo para todo lado. Eu não uso outra escova de cabelo. Sinto que quando uso outra escova. Quando não tenho esta e uso outra escova. Por alguma razão. Parte-me imenso o cabelo. E o meu cabelo parece que fica assim elástico. Porque puxa. E não desembaraça. E parece que o cabelo fica assim elástico. E a partir-se. E com esta não me acontece nada disso. Pentei o cabelo sem esforço algum. E ela é mesmo muito boa. E é assim um dos meus favoritos. Que eu uso. Sempre. Para me pentear. Ainda sobre o cabelo. Tenho aqui esta gama. Que eu também vos mostrei. Não sei se vos mostrei aqui no Youtube. Mas mostrei no Instagram. Esta gama aqui da Kerastase. A Blonde Absolu. É a minha favorita. Tanto o shampoo como a máscara são ótimos. São os shampoons mais caros. Mas lá está. Acho que fazem toda a diferença. O que me foi recomendado foi esta gama aqui. Mesmo pela minha cabeleireira. Foi esta gama. Também da Kerastase. E depois a partir daqui. É que eu comprei então esta. Para os loiros. Não é? Porque ela é mesmo própria para os loiros. Falta-me aqui o shampoo desta gama. Não sei onde é que está agora. Mas é igual a este. Só que desta cor. Tenho as duas gamas. E gosto muito das duas. Claro que esta aqui é mesmo para tratamento do meu cabelo. E esta aqui é para manter o loiro mais bonito. Mais saudável. Por mais tempo. Mas são produtos que eu gosto mesmo muito. E uso sempre. E são assim. Um favorito. Agora a ser uma coisa um pouco mais random. É este produto aqui. Este é o meu gel de banho favorito. Se calhar há dois anos. Que eu só uso este gel de banho aqui. Este aqui por acaso tem uma embalagem nova. Que é uma embalagem reciclável. E pronto. Não me vou alongar muito. Porque é um produto assim mais random. Não sei se vocês têm curiosidade ou não. Mas é o meu gel de banho favorito. Já como eu vos disse. Já há dois anos que eu só uso. Então este gel de banho aqui. Ele é um pouco mais caro. Mas eu acho que vale totalmente a pena. Ele é um gel de banho zero. Portanto tem 0% de sabão. 0% de colorações. E 0% de sulfatos. E ele tem uma fórmula biodegradável. Este aqui é para pele seca. É o laranja. Mas depois tem mais gamas. Tem uma. Acho que é azul e uma verde. Também. Que é para outros tipos de pele. Eu pessoalmente prefiro este aqui. Eu gosto imenso dele. E ele é vegan. Tem uma embalagem reciclável. Tem hidratantes de origem natural. E é 95% de origem natural também. Portanto. Sem dúvida. Este aqui é o meu favorito. É o que eu uso assim. Sempre. Por último. Tem aqui gadgets. Que são então os meus favoritos. Que eu também uso todos os dias. Um deles é este produto aqui. Da Prozis. É uma máquina para limpar o rosto. E eu uso todos os dias juntamente com este produto aqui. Portanto. Ela é ótima. Eu gostei mesmo muito dela. Se vocês quiserem eu falo mais sobre ela no outro vídeo. Porque realmente. Eu acho que ela é mesmo muito boa. A relação preço qualidade é muito boa. Digam-me aí se vocês querem um review dela. E eu a experimentar e isso tudo. Esta é a minha favorita. Tenho usado non-stop. Desde que me ofereceram. Já agora foi o meu namorado que me ofereceu no Natal. E ofereceu-me também este produto aqui. É uma escova da Oral-B. É uma escova elétrica dos dentes. E eu já queria uma escova destas há muito. Mas mesmo muito tempo. Mas eu não queria estar a gastar dinheiro numa escova destas. Enquanto tinha o aparelho. Eu tirei o aparelho em setembro de 2020. Portanto. Antes disso. Quando eu tinha aparelho. Eu não queria estar a usar uma escova destas. Porque sentia que com o arame. A escova se gastava muito mais. Pronto. Como eu estava a dizer. Como eu tinha aparelho. As escovas gastavam-se muito mais rápido. Devido aos ferros. Portanto. Não queria apostar numa escova assim. Enquanto tinha aparelho. E depois o meu namorado acabou por me oferecer no Natal. Porque ele sabia que eu queria. Eu já queria experimentar há muito tempo. Uma escova assim. Eu nunca tinha tido. Nem pequena. E era assim. O meu sonho de consumo. Era uma escova destas. E eu tenho adorado. Eu tenho usado todos os dias. Ela vem com suporte. E carrega aqui embaixo por Bluetooth. Portanto. Fica assim. E ela carrega. E é ótima. Eu tenho gostado mesmo muito. Ela tem aplicação para o telemóvel. E tem também o tempo que vocês devem estar em cada lado. E ela depois por ela vai vos dando então os sinais para vocês trocarem. Ela diz também aqui nesta parte de vermelha. Quando vocês estão a carregar com demasiada força. Tem também três intensidades. Enfim. Ela é ótima. Eu estou apaixonada por ela. Portanto. É ótima. Eu gostei mesmo muito dela. E foi assim também uma das minhas prendas do Natal. Com esta aqui. Portanto. Foram estes. Os dois gadgets. E eu queria falar deles. Porque eu tenho gostado mesmo muito. Mesmo muito deles. E têm sido assim. Um favorito meu. Dos últimos tempos. Assim como todos estes produtos que eu já vos mostrei aqui. Portanto. Acho que já vos mostrei todos os produtos que têm sido assim. Os meus favoritos nos últimos tempos. Digam aí abaixo o que é que vocês acharam. Se querem que eu continue a trazer conteúdo assim para vocês. E é isso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem abaixo o like. Subscrevam o canal. Ativem o sininho. É mesmo muito importante para mim. Eu gostava mesmo muito de chegar aos 300. Estamos quase. E é isso. Eu vejo-vos então no próximo vídeo. Tchau.